Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte, estou no começo do vídeo para avisar vocês, estamos em maratona aí, cara, vamos ficar em maratona aí. Agora do começo aqui até o final aí, do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte pessoal, é só comentar aí o nick, o seu nick do formulário, o nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código, quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar concorrendo a essa P250 aqui, uma por vídeo ou um dólar via Pix no CSGO.net. Os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregue no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí, pega aí, comenta o nick seu que você fez, você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez, ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá ou até mesmo o e-mail que você fez, pode ser se você não tiver, que é ir lá pelo formulário, eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu trade link lá pelo formulário, beleza? Então sorteio exclusivo para quem utilizou o código POMBO, estamos em maratona, maratona, para quem não sabe, eu vou explicar para você. Pessoal, esse vídeo aqui é parte da maratona de final de ano e começo de ano. Para quem não sabe, maratona são vídeos mais curtos, que eu pego uma quantidade de saldo, pego uma caixa e testo essa caixa sem objetivo de profit, assim, de ver como que ela está de drop, se ela está dropando bem, se ela está dropando uma boa quantidade, se ela é ruim, se é uma caixa lixo, se é uma caixa muito boa, se é uma caixa bocada de boa que a gente fala. Cara, e eu vou testar todas as caixas, beleza? Literalmente todas as caixas, de 10 centavos até 700 dólares, a gente vai testar todas aí. Quanto mais caixa, mais eu vou abrir. E cara, lembrando, você nunca faça isso, nunca pegue aí 300 dólares e abre 300 dólares numa caixa só, a chance de você sair no profit desse jeito é muito pouca. Você pega seus 300 dólares, mais os 40% de bônus, mais um brindezão, e você pega essas 300 dólares e vai separando em várias caixas, abre várias caixas de uma vez, ou abre uma caixa mais top ali, nunca abre 300 dólares de uma caixa de 2 dólares, 3 dólares, igual eu estou fazendo nos vídeos. Porque a chance de dar ruim é gigantesca. Quanto mais a caixa mais cara é, mais chance de profit você tem, tá? Então cara, lembrando, é um vídeo teste por informação, conhecimento, para a gente ver, e para mostrar para vocês qual caixa está boa e qual não está, beleza? E basicamente é isso, então pessoal, bora para o vídeo. Pessoal, fala aí, estou mais no dia da maratona, pessoal. Hoje a gente vai testar a caixinha da Mireige, cara. Bora lá. Cara, essas são muito baratas, pessoal. Eu vou pular e vou gravar depois, vou gravar com menos saldo, uns 10, 20 dólares, porque não compensa, é muito barato. Então vamos para a caixinha da Mireige, mas vai ter todas, tá? Mireige, Control, essas novas aqui, eu estou bastante interessado. Vamos abrir hoje a Mireige, depois da Mireige 2021. Tem duas diferentes, eu não sei o que mudou, vamos ver. Aqui ela tem uma faca, Bulldozer, Hot Rod, Blaze. E na Mireige 2021 tem o quê? Nossa, na Mireige 2021 tem Desert Hydra, Eagle Fox. É, vale muito mais a pena essa daqui. Mas vamos começar pela Mireige original. Bora lá, então. A Desert Blaze não é daqui, né? Não. Vamos lá, então. Temos 536 dólares ali. E vamos abrir aqui... Até a gente ficar com uns 300, 250 dólares ali, para a gente ver o que a gente consegue. Lembrando, sério, testando caixa, a gente vai abrir muitas vezes essa caixa aqui, para ver se compensa, se ela dá um profit, se vem drop bom ou não. Para ver se a gente acha algumas caixas perdidas aí, muito boas, às vezes até... Ou caixas muito ruins também, para testar já para você saber qual caixa não abrir, tá? Lembrando, é bem difícil você sair no profit se você ficar abrindo muitas vezes a mesma caixa. Isso daqui é mais para testar mesmo, então não tem por que você pegar todo o seu saldo e abrir de uma caixa só. Oscila entre várias caixas, que junto com bônus, junto com brinde, a chance de sair no profit é gigantesca. Eu acho que eu tomei um spoiler aqui, eu fui do anterior. É, foi do anterior, né? Se eu não ganhei isso. 10. Nada bom. Olha esse agente de massa, velho. Nada bom, nada bom. Bora lá, mais 10. O que vem agora? Deixa eu ver... Bank 7, Bulldozer. Não, nada bom. Mais 10. Temos 426 ali. Deixa eu ver... Linking blind 17, 50. Tá. Mais 10. Bora lá. 3, 50. Não. Bora mais 10. Cara, até agora nada de muito interessante. Glock, a Blaze, a Hot Rod, a Amber Fade. Nada muito legal, cara. Cara, ela toca a música, só que ela dá metade, cara. Acho que foi uma das piores até agora, tá, pessoal? Uma das piorzinhas do que a gente abriu, tá? Sinceramente, não vejo por que muito abrir essa caixa aqui, não. A não ser que você esteja atrás da Hot Rod, que é uma MP9 massa e ela é meio difícil de ganhar, cara. Olha, quase ficou na Blaze. Embaixo tem uma fileira de Blaze. 13. Nem, cara, nenhuma deu Profit, nem com bônus. Tinha que ser uns 15, 16 ele paga com bônus. Nenhuma deu Profit, nem com bônus. Então, tipo... Claro que juntou no bônus mais um brinde ali, provavelmente você estaria no Profit. Mas não tem por que abrir uma caixa dessa. Tem muitas outras caixas melhores ali no site. Bulldozer. É bonita. É massa dentro do jogo, só que não vale nunca a pena abrir essa caixa pra essa skin. Essa Glock aqui eu gosto dela. Já usei ela há bastante tempo. É uma Glock legal. Tem uma faca aqui, sei lá por que. Não era pra ter essa faca aqui, mas colocaram uma faca. Provavelmente pra balancear a caixa. Vamos ver. Cara, vamos finalizar aqui. Não veio nada bom nessa caixa. Essas caixinhas aí de baixo vai ser difícil a gente achar alguma coisa muito boa. Gastamos ali 250, ganhamos 270. Cara, ficou os 40% ali. Não ficou tão longe. Não ficou tão longe. Às vezes até dava um Profit se continuasse ali. Porém, cara, esse foi o vídeo testando aí a caixinha da Mirage antiga. Porque eu quero mais testar a Mirage nova, cara. Aqui tá muito mais interessante, beleza? Então é isso. Esse foi o vídeo testando a Old Mirage aí no CSGonet. Bora lá então pro próximo. Valeu. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, o seguinte. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. Tamo em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí. Agora do começo aqui até o final aí. Do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal. É só comentar aí o seu nick do formulário. O nick seu do formulário. Ou o seu nick da Twitch. Que você colocou lá no formulário de código. Quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO. E comentar nesse vídeo o nick. Vai tá concorrendo a essa P250 aqui. Uma por vídeo. Ou um dólar via Pix. No CSGonet. Os sorteios serão feitos no mesmo dia. Entregue no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord. Vou postar no vídeo. Então é só comentar aí. Pega aí e comenta o nick seu que você fez. Você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez. Ter feito o formulário. E comentar o mesmo nick lá. Ou até mesmo o e-mail que você fez. Pode ser se você não tiver. Que é ir lá pelo formulário. Eu vou sortear aqui. Mostrar no Discord. E vou mandar pelo seu trade link lá pelo formulário. Beleza? Então sorteio exclusivo pra quem utilizou o código POMBO. Estamos em maratona. Maratona, pra quem não sabe. Eu vou explicar pra você. Eu vou explicar pra você.